E é, é assim, vota, vota, 11 de outubro, não esqueça de levar o seu cartão de leitore, vota, vota, vota Vamo saco lá Renamo, tem que te ver lá ué Renamo, a prometer o Nivara, a prometer o Nivara Cai e partito e a wachara Saudações e seja bem vindo a mais uma publicação do canal Nampula Eu sou Constantino Henriques, agradecer por saber que é subscrito aqui no canal Nampula no Youtube Mas também é seguidor da nossa página do Facebook, canal Nampula Sport A escolha certa para o Nampula Val, vota A escolha certa para o Nampula Renamo Este é espaço reservado à caça ao voto para as eleições autárquicas a ter lugar no país No próximo dia 11 de outubro do ano em curso E esta publicação é reservada ao partido Renamo Que concorre também na cidade de Nampula Para o quarto dia, o partido Renamo, cujo cabeça de lista é Paulo Vale Escalou o bairro de Natiquiri Onde pediu voto aos eleitores com promessas na continuidade Na melhoria das condições de vida aos munícipes Esta parcela moçambicana, este, as vias de acesso, saneamento do meio, entre outros pontos Fuz! Matabela Matabela Nelulu Matabela 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 Não é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 LARSI MUSIC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL